Muito obrigada, Wagner, por suas palavras. Vamos dar início agora ao prêmio Trajetória do LACNIC. Trata-se de um reconhecimento para líderes da comunidade do LACNIC desde 2009. Passo a palavra a Oscar Robles, que vai conduzir a entrega deste prêmio. Com a palavra, Oscar, muito obrigado. Obrigada a todos que nos acompanham. Saudações afetuosas a todos. Esperando que estejam todos bem de saúde. Tenho o prazer, nesta ocasião, de apresentar o prêmio Trajetória e de anunciar quem vai receber esse reconhecimento. Normalmente, fazemos os eventos do LACNIC ou do LACNIC-LACNOG, em ocasiões também junto com o LACGF. E nesta ocasião, resolvemos fazer no LACNIC 34, LACNOG 2020. O prêmio Trajetória distingue líderes da comunidade do LACNIC, que trabalharam continuamente na promoção do desenvolvimento e da implementação da internet na América Latina e no Caribe. Este reconhecimento é concedido pelo LACNIC há 12 anos. Há referências que, além de terem atuado nos seus contextos locais, também contribuíram para processos regionais, para promover a consolidação da internet na nossa região. E com a visão do LACNIC de promover uma internet aberta, segura, para a América Latina e para o Caribe, em linha com isso, o prêmio destaca a conquista dos profissionais que fomentaram o modelo de colaboração da internet, que se desempenharam em campos como governança da internet, desenvolvimento de capacidades técnicas, e para a promoção do uso e desenvolvimento das normas da internet e o impulso da economia digital na nossa região. Desde a sua primeira edição, em 2009, o LACNIC entregou este reconhecimento a 19 líderes de 13 países. No ano passado, a diretoria do LACNIC decidiu entregar este prêmio a cada dois anos, começando com esta edição de 2020. Como todos os anos, nós nos apoiamos num júri externo para fazer esta seleção. Na edição de 2020, os nomes dos membros do júri são Carolina Guerre, do Uruguai, Rodrigo La Barra, do México, Valder Maia, representação da diretoria do LACNIC, do Brasil, Bernard Luiz, de Trinidade Tobago, Luiz Fulham, da Guatemala, e Max Langstrom Henry, do Haiti. Muito obrigada a todos eles pelo apoio que deram nesse processo de seleção. E agora, os candidatos, para valorizar as candidaturas, os membros do júri avaliaram os seguintes critérios de seleção. Contribuição para o desenvolvimento da internet na América Latina e no Caribe, liderança em processos regionais, criação de comunidade, impacto sobre usuários e anos de experiência. Para nós, é muito importante reconhecer esse esforço exemplar, que, embora seja realizado por indivíduos, é um esforço dirigido à sua comunidade local e à nossa comunidade regional. Bom, com este preâmbulo, estamos prontos para anunciar o ganhador do prêmio Trajetória LACNIC 2020. E, uma vez que o anunciei, vou me permitir comentar uma parte da sua longa experiência e trajetória, e, posteriormente, veremos um vídeo com algumas mensagens e, finalmente, teremos algumas palavras para o nosso premiado do dia de hoje. Já estamos prontos e quem vai receber o prêmio La Trajetória LACNIC na sua edição 2020 é Rafael Ibarra, de El Salvador. Rafael Ibarra, melhor conhecido como Lito, é considerado o pai da internet em El Salvador, de onde ele vem. Ele foi pioneiro e grande empreendedor na implementação da região com mais de 25 anos de experiência. Poderíamos pensar também que, com 25 anos de experiência, o prêmio Trajetória já está garantido, mas vocês não imaginam a quantidade de temas que Lito esteve envolvido. Eu vou referir seu compromisso permanente com a conectividade com o resto da região, com a comunidade acadêmica para o desenvolvimento das redes acadêmicas avançadas, tanto em El Salvador como na região, e na participação nas organizações técnicas que procuram manter a internet aberta, estável, segura e interoperável. Então, embora ele tenha se envolvido em muitos outros assuntos, quem conhece pode dar fé desse desenvolvimento. Lito participou da conexão de Salvador à internet e tem grande reconhecimento pelos pioneiros da internet nos seus países. Pode parecer hoje uma decisão natural nos conectarmos à internet, mas devemos pensar que essa rede faz 25, 30 anos, não era o que é hoje. Naquela época, a internet era apenas uma coisa incipiente e os custos para conseguir essa conectividade eram bastante altos. Mesmo assim, tivemos pioneiros como Lito, que acreditaram na relevância e na importância desse projeto nascente e reuniram esforços para conectar seus países. Lito, desde meados dos anos 90, procurou essa conexão dedicada e conseguiu isso em 14 de dezembro de 1995 para El Salvador, graças a uma doação da Organização dos Estados Americanos, gerida por ele próprio, e com o trabalho conjunto com a Empresa Estatal de Telecomunicações. Por isso, é reconhecido como o pai da internet em Salvador. Em 1998, cofundou Infocentros e, com acompanhamento da rede científica peruana e outras instituições, conseguiu ampliar a extensão da internet ao resto do país. Com isso, conseguiram abrir locais em 40 locais no país, conectando mais de 300 mil salvadoreños no uso da internet numa época de condições técnicas muito limitadas, pouco conhecidas e ainda menos atrativas. conseguindo gerar uma massa crítica que possibilitou a operação de várias empresas que ofereciam serviços de conectividade. Eu gostaria de ler algumas das suas responsabilidades mais importantes na parte regional da internet, funções que ele já teve. No âmbito operacional da internet, Lito foi membro fundador e presidente da SUBnet, organização que administra os nomes de domínio no nível superior ponto SUB, o nível de primeiro nível para Salvador, SV, desculpe. foi membro do LAC-TLD, do SEX-TLD, no território e na região, onde compartilhei com Lito há alguns anos também nessas funções, eu próprio. Ele foi membro e é membro ainda da diretoria da AICA, da Corporação da Internet para Nomes e Números Alocados. Foi membro da diretoria do LAC-NIC, onde esteve conosco durante nove anos. Em questões de conectividade e comunicações, foi membro fundador e membro da diretoria da Associação de Conexão para o Desenvolvimento do El Salvador. Membro e fundador do Capítulo Isaac do El Salvador, conhecido agora como Associação Internet em El Salvador. Foi membro do Comitê Coordenador Centro-Americano de Comunicações e Eletrônicas e, recentemente, liderou o esforço de ponto de troca de tráfego em El Salvador. No mundo acadêmico, foi fundador e presidente da Associação Raízes, a Rede Avançada de Pesquisa, Ciência e Educação do El Salvador. Foi membro fundador da Rede Clara, que é a Associação de Redes Avançadas da América Latina, e já faz três anos organizar no El Salvador o evento do dia da internet. Isso, dentre muitas outras funções, eu tive o privilégio de trabalhar com o Lito em algumas dessas organizações, primeiro como colega, e fui testemunha de seu esforço por desenvolver pontos de segurança num ambiente muito competitivo, mantendo-se estável, apesar dos desafios. Mais tarde, trabalhamos juntos no Conselho Diretor do Lacte-LD para criar a organização e torná-la relevante para os CCTLDs da região. Mais recentemente, compartilhei com o Lito nove anos, primeiro como colega, na Diretoria do Lacte-LD como um dos meus sete chefes desta organização, sempre disposto a conversar, sempre disposto a cooperar, apesar de seus múltiplos compromissos, como vocês podem ter ouvido. Uma questão menos pessoal, assim, vale salientar que na sua participação na Diretoria do Lacte-LD, ele impulsionou ativamente nossos esforços para incentivar uma maior participação das mulheres na tecnologia e nos esforços que a gente realiza. Ele impulsionou também o envolvimento de jovens, incluindo jovens de contextos vulneráveis no ecossistema da tecnologia e da internet. Está muito interessado e comprometido com a divulgação do conhecimento da internet, como se vivencia no seu blog pessoal. Ele participa pessoalmente em mais de 20 conselhos diretores em diferentes entidades ligadas à internet e outras atividades profissionais, contando com a disponibilidade, sempre disposto a cooperar com projetos muito transcendentes. Por isso e por muitas outras coisas, Lito foi reconhecido como cidadão digital no seu país, melhor profissional do ano, arroba de ouro e prêmio Linux, que foi aceito com agradecimento, com gratidão e compromisso. Hoje é a comunidade do Lagnique que vai distingui-lo com o prêmio de trajetória, agradecer por seu trabalho e compromisso permanente com a comunidade regional. Bem, agora temos um vídeo que queremos compartilhar com vocês. Antes de convidar a Lito a compartilhar umas palavras conosco, queremos compartilhar mensagens que colegas mandaram para Lito nesta ocasião especial, portanto estamos prontos para o vídeo. Então vamos passar o vídeo, por favor, e voltamos para ouvir nosso reconhecido Lito. O Premio Trajetória é uma iniciativa do Lagnique que procura distinguir líderes da região que tenham contribuído de forma sustentada ao crescimento de uma internet aberta, estável e segura para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Em 2020, Rafael Lito Imbarra foi a pessoa reconhecida pelo júri do Prêmio Trajetória. Vamos testar o som, conseguem ouvir? Eu tenho uma palavra, Lito em uma palavra, autêntico, cercano, excelente, grande pessoa. Eu o conheço já faz muitos anos, certamente ele participava ativamente representando o Salvador e as redes de Salvador Raízes têm poucas pessoas com tanta empatia, tanto carinho, tanta conexão com outros seres humanos. Antes que mais nada, eu queria falar que tenho um relacionamento bem próximo com Lito por minha participação no Lacta LD, onde ele foi um dos fundadores. Lito é um fundador, ele vai pela vida fundando coisas. Eu conheço Lito já faz 30 anos, sinto-me privilegiada por isso, por tê-lo conhecido por tanto tempo, é uma das pessoas mais humildes que eu conheço para as diferentes consecuções que ele teve, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Ele tem uma visão incrível de onde ele quer chegar, seus projetos têm um impacto positivo para todas as pessoas. É uma excelente pessoa, é uma pessoa que você pode passar horas batendo papo. Eu sempre lembro de Lito como uma pessoa muito próxima, muito calorosa, muito nobre e comprometido com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na região, também na educação. Ele é conhecido internacionalmente, é um grande orgulho que quando pensa em Salvador, na internet do Salvador, pensa em Lito, um pioneiro no seu país, que apesar de todas as circunstâncias, levou adiante o seu projeto. De fato, ele é conhecido como pai da internet, quando fazem entrevistas, eles falam do pai da internet. Então, aí você imagina qual é o nível da importância de Lito no El Salvador. Quando o LAC-TLD foi constituído, ele foi o primeiro presidente da Associação CCTLD, Central América Latina e do Caribe, ele fazia parte do LAC-TLD. Ele é um embaixador incrível para a região, mas não apenas nas questões tecnológicas. Perguntem sobre música. Além disso, na sua carreira profissional, ele sempre procura ajudar e apoiar todas as outras pessoas, países, organizações ligadas à internet. Tudo o que o Lito faz na diretoria, ele trabalha muito forte em favor da sociedade dos conhecimentos, tanto no seu país, como na região da América Latina, do Caribe e do mundo. Essa trajetória, essa experiência internacional de Lito, de ter contribuído tanto no LAC-NIC, que na diretoria e nos diferentes workshops, como é importante que uma pessoa de Salvador esteja na diretoria do LAC-NIC, onde seja que ele for, ele tem uma sua pegada. Foi muito bom receber uma excursão especial na Casa da Internet, guiada por Lito. Então, com líderes desse tipo, a gente sente que temos uma história para dar continuidade. Lito é um desses líderes. Estamos agora prontos para ouvir as palavras do recebedor do Prêmio Trajetória 2020, Lito Ibarra, com a palavra. Muito obrigado. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer aos meus amigos do LAC-NIC e à comunidade regional, bem como júri do Prêmio Trajetória, por ter pensado neste reconhecimento, tê-lo mantido nestes anos e, particularmente, por me dar a honra de fazer parte desta destacada lista. Eu também quero manifestar minha gratidão para minha família, minha esposa, meus pais, irmãos, filhos e netos, bem como aos amigos, desculpem, aos amigos e colegas que me acompanham nas minhas ideias, empreendimentos e trabalho cotidiano. Esse apoio contínuo de familiares e amigos é, sem dúvida, um elemento-chave na atividade de qualquer um de nós. É o lado humano, é o cabo à terra de nossas ações e o que, em muitas ocasiões, dá sentido, orientação e efeito aos nossos esforços. Hoje eu tenho a honra de receber o Prêmio Trajetória, o número 20, otorgado pelo LAC-NIC e o primeiro feito em uma cerimônia online, por causa da situação mundial que estamos vivenciando. Sinto-me honrado por me encontrar na companhia dos demais recebedores do Prêmio, todos os queridos amigos e distintos atores, pioneiros e construtores de nossa comunidade latino-americana e caribeia da internet. A internet e a tecnologia que possibilitou que vários de nós nos conhecêssemos também é um elemento-chave na forma de vida de milhões de pessoas no planeta e foi, desde seus inícios, um fenômeno que transcendeu o plano tecnológico, contendo e definindo seus próprios valores nucleares nativos. Abertura, inclusão, transparência, diversidade, solidariedade e generosidade. A internet permitiu não apenas democratizar e tornar possível, acessível o conhecimento, mas também distribuiu a responsabilidade de aproveitá-lo, propagá-lo e usá-lo bem, usar bem todo esse potencial. Todos somos responsáveis pelas transformações que possam ser atingidas com essa ferramenta. Nos 51 anos que a internet já está operando, não apenas a tecnologia que faz possível continuar se desenvolvendo, mas também a internet tem permitido inúmeras inovações praticamente em todos os âmbitos de nossa vida pessoal e profissional. Não apenas a velocidade da mudança exponencial, mas também sua aceleração, a taxa de mudança da velocidade da transformação tecnológica. Isso é conhecido como a singularidade. Permanentemente surgem novas propostas tecnológicas, algumas muito positivas que compensam a deficiência dos protocolos, outras alternativas aos desenhos atuais e outras que representam riscos para a unicidade e continuidade da internet, como a gente conhece. Justamente a circunstância que hoje limita a nossa mobilização serviu para acelerar a transformação digital, o uso intensivo das redes e o desenvolvimento das habilidades digitais, nos fazendo lembrar ou trazendo à tona como é importante que mais pessoas dos nossos países estejam conectadas e saibam aproveitar as vantagens que a comunicação remota por meio dessa tecnologia possibilita. Nestes tempos que vivemos, coexistimos no mínimo quatro gerações de pessoas que alguns sociólogos identificam como baby boomers e as gerações X, Y e Z, das quais as duas primeiras somos migrantes digitais e as outras são consideradas nativos digitais. As diferentes percepções e atitudes das diferentes gerações diante da tecnologia em geral, do uso e a forma de interagir, marca mais profundamente os demais aspectos da sociedade, da economia e do desenvolvimento das empresas e das nações. Nem todas as pessoas, especialmente alguns jovens, conseguem perceber a total dimensão e abrangência as possibilidades que esse grau de conectividade nos possibilita. Aí temos mais um desafio para todos, conseguir uma visão comum de evolução e avanços apropriados, independentemente e de fato apoiada pela diversidade de concepções, atitudes, idades e filosofias de vida. Durante nove anos eu tive o privilégio e a honra de ser membro da diretoria do LACNIC e como parte das atividades que desempenhamos eu consegui testemunhar em primeira linha a qualidade humana das pessoas que fazem do LACNIC um excelente local para trabalhar, também da consistência dos valores e ideais de seu quadro de pessoal, sua diretoria, seus membros e a comunidade a qual servem bem como do impacto positivo que pode se conseguir na comunidade. A Casa da Internet da América Latina e o Caribe, Concepção do LACNIC, tão próxima do nosso coração, merece uma menção especial porque representa de forma prática, cotidiana e espacial a possibilidade de construir escadas e corredores que unem o trabalho de várias organizações e muitas pessoas cujas atividades de dedicação procuram conseguir uma melhor internet na região. AICON, LACTLD, Internet Society, Rede Clara, LACX e com LACACiete, ALAI e LACACCP compartilham o teto e espaço físico com o LACNIC, além de manter laços históricos e visões semelhantes, cada um desde sua perspectiva, âmbito de ação e comunidade a qual servem. Essa sinergia é especial e própria de nossa região e, por isso, cumprimentamos especialmente os membros e comunidades servidas por essas organizações. Por uma coincidência feliz, no final deste ano, em 14 de dezembro, serão cumpridos 25 anos de termos conseguido a primeira conexão dedicada à internet em Salvador. E se antes a vida de nossos países e de nossas comunidades estavam ligadas por eventos similares, países, idiomas e traços culturais semelhantes, estes marcos, tão parecidos em cada nação, nos permitindo nos aproximarmos ainda mais. Eu quero concluir assinalando que este prêmio reitera meu compromisso com o trabalho que tentamos realizar de qualquer função que tenhamos que desempenhar, procurando o maior bem comum, mesmo que este nem sempre seja fácil de identificar. Da mesma forma, o convite é para que os milhares de colegas e amigos do Caribe e da América Latina continuem movimentando as metas para a frente, procurando conectar e promover um uso proveitoso, produtivo, livre e ético da rede e das redes à internet. Muito obrigado. Muito obrigado, Lito. Sua emoção é compartilhada e o bate-papo desta sessão testemunha esse compromisso que você semeou e que hoje você que pode colher com o carinho da comunidade. Seu reconhecimento é mais do que merecido e já poderemos conversar pessoalmente, te dar um abraço real e conversar sobre muitos dos momentos que conseguimos coincidir. Um abraço virtual, parabéns por esse reconhecimento, meus votos de boa saúde. E estamos com toda a emoção para te parabenizar neste momento de nossas vidas. Com isso, chegamos ao final desta pequena cerimônia de inauguração. Agradecemos a todos os que nos acompanharam neste primeiro bloco do LACNOG e LACNIC 2020. Continuamos com Macarena.